Fala galera, esse aqui é mais um podcast do B1 e hoje nós temos aqui os líderes do B1 Mission Uuuuh, vamos! Oi pessoal, eu sou a Amanda Pinheiro, vocês já me conhecem aqui do podcast e hoje eu tô aqui com o Yuri, se apresenta aí Yuri! Fala galera, eu sou Yuri Saraiva, sou líder do B1 Mission, noivo da Larissa, né? Importante! Tenho 32 anos e a minha é uma honra estar aqui, eu amo a Igreja Baixa Estúdio, amo o B1, essa família B1 que me acolheu tão bem, então fiquem ligados aí que vem coisa boa! Oi gente, meu nome é Marcelo Penélope, tão bem conhecido como MAPE, mais conhecido como MAPE, eu acho É o seu nome É o meu nome Eu tenho 22 anos, amo fazer parte dessa igreja, amo o que a gente tem construído com o B1 e é uma honra pra mim estar aqui também Então a gente vai falar hoje um pouco sobre o B1 Mission, da onde ele surgiu, como aconteceu Se sempre teve B1 Mission na nossa igreja, eu quero que vocês contem um pouco a história, então podem falar aí à vontade Eu liderava o Fora da Caixa, né? Que era o Ministério de Evangelismo Urbano Que hoje se tornou um braço do B1 Mission O B1 Mission era liderado por outra pessoa Que nos processos naturais acabou sendo passado pra mim no início, no final de 2018 Eu chego na Igreja Batista Atitude no meio do ano de 2018 E em dezembro eu me torno líder do Fora da Caixa Aí em janeiro eu ponho ele em prática, eu começo os treinamentos Mas antes disso, quando eu me entendo como um evangelista Eu pesquisando, eu lendo, buscando na palavra de Deus, nas escrituras Quando Paulo fala em Efésios, sobre os cinco ministérios Eu assistindo pregações Então eu falei, cara, eu preciso de ferramentas pra isso Eu preciso me capacitar, né? Eu preciso adquirir conhecimento e prática também pra exercer o meu chamado aqui O meu propósito, o meu ministério aqui na Terra Eu tava começando a me enquadrar dentro daquilo que Deus Entender aquilo que Deus tinha pra minha vida, né? Então assim, foi um momento muito novo Aí eu fui fazer uma escola de evangelismo Lá do Movimento Céu na Terra, em Brasília Já tinha uma conexão com eles, então foi assim, muito bom Aí em dezembro eu fui pra escola Foi quando, na busca por conhecimento mesmo Eu nem imaginava eu liderar o Fora da Caixa Eu falava com o Pastor Tiago, com o Tiago Gomes Fala, cara, o Fora da Caixa tem que voltar Alguém tem que assumir isso pra gente poder ir pras ruas A chama do evangelismo queimava o meu coração Desde da minha antiga igreja E eu sempre quis ir pras ruas, voltar, né? Eu entendi, voltar pra minha Samaria De onde eu saí, resgatar ali as pessoas Convidá-las pro banquete, né? Mostrar pra elas que tem um lugar na mesa também Então foi nesse anseio de buscar conhecimento E de servir e de atuar ali dentro de onde Deus tinha me colocado Que eu comecei a orar pelo ministério Mas não imaginava mesmo que seria eu Porque tinha muitas pessoas muito melhores E muito melhores mesmo Só que o Senhor foi me caminhando, né? Até que o pastor me levantou como líder Quando eu, na escola ainda, ele falou Ele falou, ele vai ser você e tal Fiquei muito, muito feliz Aí eu já voltei de Brasília Já puxou a Marcele, né? É, aí eu encontrei a Marcele aqui na igreja Falei, Marcele, fora da caixa, vai voltar Ali me conhecendo ali Ela olhou assim com a minha cara Tipo, quem é você? E eu falei, cara, vamos pra dentro Porque eu já olhava ela, já conhecia ela, né? A gente tinha participado de algumas reuniões junto Oração junto, teve um retiro Que eu falei, cara, a Marcele é a menina que ama Jesus Que leva a coisa séria E eu quero isso, eu quero pessoas que amam a Cristo acima de tudo E porque ninguém fica nada sozinho, né? Sim Jesus, ele convidou dozes pra andar com ele Nos ensinando a chamar pessoas Porque, sabe, tem coisas que a Marcele faz mil vezes melhor que eu Até mesmo a Amanda também, né, Amanda? Isso aí Na questão das mídias, sabe? E é isso, cara A gente tem que chamar as pessoas Pra gente poder cumprir melhor o propósito Foi quando eu falei pra ela Marcele, 2019 tá aí Fora da caixa vai voltar E vamos caminhar junto nessa direção E você, Mapê? Quando é que você sentiu que você tava sendo já preparada pra esse propósito? Quando você entendeu que era isso? Cara, minha história com missões, né? Se for falar de missões, mas em geral já que a gente tá falando do Biomission Ela começou quando eu era muito pequena Poucas pessoas sabem disso Mas assim, quando eu tinha 10 anos de idade Eu lembro que eu tava numa igreja Porque eu sempre fui da igreja, né? Sempre frequentei E eu tava com a minha mãe E era um culto normal E eu lembro que eu tive uma visão com a África E, cara, eu tinha 10 anos Tipo assim, eu nem sabia porquê Não sabia como aquilo tava acontecendo Eu não sabia porquê E eu lembro que aquilo ficou na minha mente E depois eu comecei a pesquisar Comecei a tentar perguntar pras pessoas, né? Porque eu era de uma outra igreja E eu tentava perguntar o que que era missões O que que aquilo tava acontecendo Essa igreja era muito envolvida com isso Então tinha até umas aulas e tudo mais E eu comecei a tentar entender melhor Sobre o que era missões O que que eu tinha sentido no meu coração Porque no dia que eu tive essa visão Mesmo eu sendo muito pequena Eu lembro que eu sentia uma urgência, de verdade Tipo assim, cara, alguém precisa ir pra esse lugar Eu nem sei onde esse lugar fica Mas alguém precisa ir lá E eu lembro que eu cresci Eu lembrava disso, isso me marcou muito Só que eu lembro de pedir pra Deus Deus, não deixa que o tempo O ensino médio, a faculdade Façam com que eu esqueça isso Meu medo era ir pra um outro curso da vida Ser sufocada Isso, e tipo, continuar vivendo normalmente E esquecer daquele chamado que Deus tinha me dado Quando eu era muito pequeno Então, quando isso voltou pra minha vida Foi em 2017 Que eu, na verdade, em 2016 Eu tava numa conferência E eu ouvi falar de uma escola De missões E aí ia ser a primeira vez que essa escola ia acontecer E tudo mais Assim, em São Paulo E eu senti na hora que eu precisava fazer aquela escola Mesmo não sabendo nada sobre ela Não sabendo mesmo que seria a primeira edição E aí eu pedi uma confirmação a Deus Eu fui pra essa escola Que se chamava 21 Project Hoje em dia, essa escola tem um outro nome Que é Dunamis Greenhouse Faz parte do movimento Dunamis E assim, nessa escola, literalmente A minha vida foi completamente transformada Nesse sentido De entender o que eu tinha sido chamada pra ser Senti muita ativação também Sobre aquele propósito que Deus tinha dentro de mim E eu saí dali entendendo algo que até os professores dessa escola Eles faziam uma questão de falar Não era pra parar ali, sabe? Não era pra eu, sei lá, querer fazer uma outra coisa Ou, sabe? Era pra que tudo aquilo que a gente aprendeu naquela escola Fosse aplicado na nossa igreja local Da melhor maneira possível Então... E eu sei que isso foi comigo em 2017 Mas com o Yuri foi a mesma coisa em 2019 Ele fez dois anos depois de mim A mesma escola É verdade E quando a gente voltou A gente já tava nesse propósito Eu vou voltar e contar como a gente chegou no Fora da Caixa Mas a gente entendeu Que precisava ser aplicado na nossa igreja local Não poderia ser algo... Solto, né? É, que a gente vai pra lá Aprende e ou morre na gente Ou é levado pra um outro lugar Isso não faz sentido A gente foi equipado pra que pudesse edificar a nossa própria igreja Esse chamado, assim, parece que foi muito aceso no meu coração Sobre missões E foi passando os anos 2017, 2018 Eu senti muito nesses anos o Senhor me preparando pra algo aqui na nossa igreja mesmo Deus sempre foi muito claro comigo que era algo aqui Na igreja Batista Atitude Então foram anos, assim 2018 foi um ano em que eu senti Deus me enraizando muito forte, sabe? Em caráter, em coisas que às vezes a gente não olha tanto, sabe? Eu acho muito importante isso que vocês falaram Do preparo que vocês tiveram até mesmo em outros locais Mas que o Senhor se importou em enraizar vocês Pra que vocês estivessem consolidados com uma base E pra que essa base crescesse, tornasse uma planta forte e desse frutos E os frutos a gente vê hoje Com o Bill Amishan Então, assim, quem está aqui há algum tempo? Eu e o Rebeca, né Rebeca? É! A gente viu o Bill Amishan literalmente acontecer A gente viu uma parada que estava parada Que era só o fora da caixa E ele veio e tomou uma força E agora a gente tem uma parada enorme Enfim, a gente vai falando disso ao longo do podcast Porque eu não me aguento e tenho que dar uns spoilers A gente falou sobre preparo E agora eu quero que vocês falem um pouco de missão Como é que vocês entendem a missão que vocês estão fazendo hoje na igreja local? Se ela para aqui? Pra onde ela vai? O que é missão pra vocês? E o que é que vocês imaginam Que o Senhor tem pra vocês daqui, sei lá Dez, vinte anos? Eu amo esse planejamento Lembrando que O Senhor sempre tem coisas maiores do que aquilo que a gente pode imaginar Então tudo que vocês falarem aqui vai ser apenas o primeiro degrau Eu creio Eu lembro até do dia que a gente falou sobre isso Que a gente estava separando as partezinhas Desde sempre a gente pensava em como o Bill of Mission poderia terminar em algo maior Então assim, ia começar aqui na nossa igreja Servindo a nossa igreja E a nossa cidade Que o Yuri sempre fala Que é a nossa Jerusalém Mas ele teria um planejamento pra também servir as nações Então acabaria sendo algo transcultural Quando a gente parou pra pensar nos braços A gente pensava em uma forma disso acabar no transcultural Que é de alguma forma alcançar as nações e ir pra fora Então mesmo que a gente faça tudo isso hoje E que é tão bom a gente servir a nossa cidade Servir as universidades, as escolas A nossa própria igreja As pessoas nas ruas E o social Tudo que a gente faz A gente também tem um planejamento futuro De que a gente pegue tudo o que a gente faz aqui Como um certo tipo de treinamento E um dia a gente vai e sirva as nações Realmente como um rio Que deságua em algo maior É como se fossem vários rios Pra desaguar no serviço das nações Em servir as nações Que é o id maior Eu acho uma coisa muito legal Da gente falar também É que a gente Na nossa igreja E acredito que muitas igrejas O corpo de Cristo tem se preocupado com isso Não ir apenas às nações Pregar E deixar as pessoas lá desamparadas Mas a gente tem Consolidar algo lá Isso A gente tem colocado igrejas Pastores Pessoas que estão literalmente doando a sua vida Como o pastor André Que está indo agora Para Portugal E ele está realmente acreditando num propósito Que vai além da nossa igreja Que vai além Acho que da nossa cidade Ou até mesmo do nosso país É o propósito de Deus Eu sinto que a gente está fazendo parte disso E o biomista Ele nasceu com essa missão De servir a igreja local Porque Jesus ali em Atos 1 A partir do versículo 8 Ele fala Cara, vão e preguem o evangelho Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins E a gente vai fazendo os confins Aquilo que a gente já faz aqui na Jerusalém Jerusalém é aqui O que é a nossa Jerusalém? O Fora da Caixa Ele nasceu com a missão de quê? De servir a Jerusalém Que a gente traça um raio aqui De alguns quilômetros da nossa igreja O bairro Recreio e Barra da Tijuca Nossa igreja está bem na divisa Entre os dois bairros Então o bairro do Recreio e da Barra da Tijuca É a nossa Jerusalém Judéia é como se fosse o estado do Rio de Janeiro O município do Rio de Janeiro O estado do Rio de Janeiro Sabe? A gente servir a nossa cidade Servir o nosso estado Sabe? E Samaria é o Brasil A gente fazer algo a nível Brasil também Para depois o Senhor ir nos levar para os confins Nessa ordem cronológica mesmo Sabe? E quando eu fiz a viagem missionária Para o Equador Através da escola do 21 em 2019 Eu vivi isso na prática O Senhor já vinha falando Já tinha o biomixo embrionado ali A gente já tinha sentado Conversado Alinhado algumas coisas Mas quando eu fui para a viagem Eu falei Cara Tudo que eu fiz lá no Equador Com os outros missionários Servindo uma igreja local Que hoje é a igreja A Zion Church Cara Servindo ali a missão deles Cara Indo para os lugares onde eles já iam A gente visitou asilos Nós visitamos abrigos para crianças Em situação de abandono Nós visitamos o cárcere Nós fomos para as ruas Pregar o evangelho Nós fomos para o shopping E quando eu percebi Eu falei Cara Isso a gente faz aqui fora da caixa Então Deus falou comigo Cara Tudo é uma missão Dependente de onde você está E ir para os confins Você só vai para os confins Com as ferramentas Que você já lapidou Nos outros lugares Na Jerusalém Na Judéia Em Samaria Então o Biomist Nasceu com essa missão Sabe Servir a igreja local Sabe Como a nossa igreja É uma igreja missional Cara Nós temos igreja em Vancouver Nós temos igreja Nos Estados Unidos Em Miami Temos uma igreja agora Já que já existe Em Portugal Em Lisboa Pastor André Indo Então quando a gente pensou No Biomist Foi nisso Cara Trazer um DNA missional Estartar isso Na nossa juventude Na nossa família Ativar isso nele A gente viver isso Aqui na prática Para quando chegar o tempo E o Senhor nos enviar Porque o futuro Ele é um lugar Então quando a gente Chegar nesse lugar A gente está preparado Cara Daqui a pouco A gente vai ter Eu tive um tempo Com o pastor André Mas ele me mostrou Todo o planejamento Dele para a Europa Eu chorei Eu falei Cara Que lindo Sabe Os 20 anos Que ele tem Ali para a missão Europa Eu falei Cara Eu quero servir Esse chamado Eu quero servir O chamado Da minha igreja Da igreja Batista Atitude E a juventude Não é um apêndice Não é algo solto A gente não fez Essas escolas Para ir por aí Mochilão Não A gente voltou Com ferramentas E chegar aqui Para os nossos pastores E falar Como é que eu posso Servir a visão aqui Com essas ferramentas Para aplicar isso aqui Eu acho que isso É tão importante Porque assim Eu vejo Pessoas E talvez Isso soa um pouco duro Mas alguém precisa Falar isso E assim Eu vejo tantas pessoas Indo para escolas missionárias Diversas escolas missionárias Fazer cursos missionários De novo e de novo Ou fazer pela primeira vez E aí elas vão Com tanto fogo E assim Ah porque lá eu vou servir Porque lá eu vou ser missionário Porque lá na África Eu vou ser missionário Mas você não faz nada aqui Na sua igreja Tipo Você não serve A sua igreja local Sabe Em nada Não está debaixo De uma visão Exatamente E não honra Essa visão Então assim Eu sei que isso é duro É uma coisa dura De se falar Mas é porque Eu realmente vejo Isso acontecendo muito E isso me preocupa Porque é o que o Yuri falou Quando a gente foi Para missões no ano passado Quando eu já fiz Viagem de missionárias também Tudo que a gente faz lá É algo que a gente Já tinha feito aqui Entende? Então a gente já tinha Servido a nossa igreja local A gente já estava Debaixo dessa visão Abraçando essa visão Para servir o outro Lá fora Não faz muito sentido Sabe Você ir E achar que lá fora Você vai ser um missionário Sendo que tem pessoas Aqui na sua cidade Morrendo Literalmente precisando De você Todos os sábados Esse sábado Que nós estamos falando Agora nesse momento É o sábado Que a gente vai Para o fora da caixa Então tem pessoas Precisando disso E você não serve Por que? Sabe? Então eu acho que Isso é um ponto Muito importante Para a gente refletir Isso é falado Pelos professores lá Pelos pastores As pessoas estão Ministrando a nossa vida Cara Você vai voltar Para a sua igreja local Não pense que o seu Pastor sênior Ele não sabe nada Que você vem aqui E você vai inventar roda Não, cara Não vá com essa Com essa mentalidade infantil De que você Vai Vai trazer O novo Não Você tem que pegar O que você aprendeu aqui De alguma maneira Se submeter Submissão é isso Se submeter É uma missão Que já está acontecendo A missão já acontece Jesus não morreu Por uma viagem missionária Jesus morreu pela igreja E a maior missão É a igreja local Tudo vai culminar Para a igreja local Sabe? A igreja local Sempre vai ser Sobre a igreja Jesus não morreu E não ressuscitou E não vai vir buscar A noiva Que são missionários espalhados Não Ele vai buscar a igreja Aqui é a igreja Nós somos a igreja Sirva uma missão Antes mesmo de eu assumir Qualquer coisa Eu já era líder de cela Eu aprendi com o meu Discipulador Na época O Gomes Cara Ele falou Cara Seja um mordom da visão Sabe? Eu mergulhei ali Nos cursos da visão Aprendi Fiz tudo Sabe? E ali eu consegui Frutificar dentro da visão Então acho que foi dando Outros galhos Dentro da visão Mesmo Nada nasceu Solto Nascemos de De uma visão Para servir essa visão Fora da caixa Nasceu para isso Para a gente ir para as ruas Trazer essa pessoa Para dentro do nosso meio Para conviver com a gente Glória a Deus A gente conseguiu Algumas pessoas Nós não vimos mais Outras estão no nosso meio A gente batizou Algumas pessoas Sabe? Tem frutos Eternos também Não tem outro fundamento Outra Onde vai desembocar esse rio Que é sempre na igreja A igreja local Uma coisa que eu acho Muito interessante De a gente falar aqui também Enquanto eu escutava vocês falando Me vinha muito isso na cabeça Uma coisa que muitas pessoas Pensam é que estar na igreja local Abrindo porta Arrumando cadeira Indo a sua célula Sendo líder de uma célula Que essas coisas não entram Como parte da nossa adubação Para criarmos raízes Então eu vejo que Os frutos que vocês dão hoje Que a gente dá hoje Como Biomission Nossa juventude Eles tem gosto de Jesus Porque teve muito adubo Sendo colocado ali Com certeza Então assim A gente foi muito trabalhado Em muitas coisas Até nas nossas vidas pessoais Acho que nós três E todo mundo Que faz parte do Biomission Pode falar isso Que a gente foi trabalhado No nosso ego A gente teve que literalmente Massacrar coisas em nós Excluir coisas em nós Cancelar coisas em nós Porque existia uma Uma missão Mas muito além disso Existe Jesus E ele quer que a gente Tenha o caráter dele Para exercer O que ele fazia Em 2018 Você estava comigo Não é amiga? Você sabe Porque eu não é minha amiga Gente Ai eu sou amiga Não é mais tarde que eu Uma das minhas melhores amigas E você sabe Que em 2018 Foi esse ano De Sabe De amassar mesmo Um ano muito difícil Para mim Se não o mais difícil Da minha vida Em que o Senhor Me amassou E me esticou E assim Tive que ser fiel Naquilo Mas quando ele terminou Eu pude ver os frutos De Jesus Dentro de mim Não era nem Questão ministerial Não Era dentro de mim mesmo E aí logo depois Veio fora da caixa Então eu vi muito Uma escadinha Sabe O Senhor Me preparando Durante aquele ano Em coisas que ninguém Nunca vai saber Que eu vivi dentro Do meu quarto E depois em 2019 O Senhor chamou Começou a chamar a gente Para o fora da caixa Então esse momento De preparo Não só de preparo Mas que a gente vai sendo Trabalhado dentro da gente É muito mais importante Do que assumir uma liderança Sabe É você ser enraizado Realmente A gente gosta dessa palavra Mas essa palavra é muito boa A gente é enraizado no Senhor Para que você não viva Para um ministério Sabe Eu amo fazer o que eu faço Eu sei que o Yuri Também ama Mas muito mais importante Do que estar numa liderança É você ser trabalhado Por dentro Sabe E realmente Estar nesse lugar Com Jesus E também acredito Que para a gente sustentar O peso das coisas Que o Senhor Designou para a gente A gente tem que passar Por alguns processos Eu acho que processos São coisas que eu vou falar Até o dia que eu morrer Porque é ou pessoa Para passar processo Mas vamos lá Eles estão aqui Que não me deixam mentir É verdade E tem sido muito gratificante Ver os processos Que a gente passa Em conjunto com o B1 também Primeiramente uma coisa Que eu acho que todo mundo Quer saber A pessoa está escutando Esse podcast Uma coisa que ela quer Entrar para o B1 Ela falou Eu moro no Rio de Janeiro Sou da Igreja Batista de Atitude Como é que eu faço para entrar? Primeiro Tem que ser membro Da Igreja Batista de Atitude Tem que ser batizado Estar em uma cela Que é servir a visão Eu amo essa frase De Spurgeon Todo cristão É um missionário Ou então um impostor E a missão É Mateus 28, 19 Marcos 16, 15 Que é a grande comissão E a grande comissão É da gente servir aqui Através das celas Nossa igreja Ela é cela Pastor Josué fala Que a igreja existe Por causa das celas Então você tem que estar em uma cela Ou liderando Ou sendo auxiliar Ou sendo membro Enfim Então é ser da igreja Membro Estar em celas E ser batizado E servir No Salva Vidas Que é o nosso Ministério de Voluntariado Do B1 Porque a gente Crê que Adoração e serviço Eles caminham Juntos São duas pernas Do nosso corpo E a gente não quer Alguém que Cumpra a missão Lá fora Que a gente vá lá fora Mas aqui dentro Não quer servir É abrir uma porta É carregar uma cadeira É fazer Mil coisas Eu já cansei De carregar a cadeira Em Bioconference Tirar mil cadeiras Depois botar mil cadeiras E isso a gente Passava a noite aqui E era maravilhoso Não via peso nisso Não pense que a tua missão Vai ser o auge dela Quando você tiver Um microfone na sua mão Porque isso É Só mais uma coisa Não negligenciando Não diminuindo Mas cara Se você ver a vida de Davi Falando de processos Cara Ele foi ungido rei Aos 15 anos Ele foi enfrentar golias Com 18 anos Sabe E aos 30 32 33 anos Que ele se torna O rei de toda Israel Então teve um processo Promessa Processo E pra viver o propósito Pra viver a missão Que Deus tinha pra ele E ele serviu ali Serviu o Saul Enfim Você Encoraja você Foi fiel Ele foi fiel Tocando a harpa Então só pra complementar O que o Yuri Tava falando Sobre processos Eu acho incrível A história de Davi E todos os processos Que ele passou Quando ele tava no pasto Sendo fiel Com o leão E o urso E depois Golias O gigante Eu acredito que na nossa vida Também é assim Às vezes as pessoas Podem olhar E pensar Nossa A Marcele E o Yuri E o Yuri Foram jogados Lá onde eles estão Não foi um passe De mágica E definitivamente Não foi isso Não foram De mágica Literalmente Não foi isso Eu servia aqui na igreja Como o Yuri falou Que ele sempre carregou Cadeira E sempre fez isso Desde que eu entrei Na igreja Eu era salvavidas Entrei há 5 anos atrás Eu sempre servi No salvavidas Então Tudo que você pode imaginar E mais um pouco Eu já fiz nessa igreja De carregar a cadeira Já passei pela mídia Já fui líder de stories Já corri na conferência Fazendo stories Já passei por tanto ministério Kids Já servi no kids Então assim A galera Não tem muita noção Do que a gente já passou Até conseguir Ter o privilégio De servir naquilo Que o Senhor realmente Nos chamou pra fazer Porque quando eu servia Nesses ministérios Eu fazia com muito amor O Newton sabe disso Sempre fiz com muito amor Mas eu entendia Que não era aquilo Que o Senhor tinha me chamado Pra fazer Tinha algo que era mais específico Porque eu tô dizendo isso Tenha paciência Com os seus processos Você que está me ouvindo Talvez você sonhe Em pregar um dia Talvez você sonhe Em liderar algo de missões Ou qualquer outra coisa Mas tenha paciência Porque até no que parece Que a gente não tá sendo lapidado Que abrir uma porta Ou gravar um stories A gente tá sendo lapidado Então eu acho que isso é importante Exatamente Então você abriu esse podcast Aqui achando que ia ter Informações técnicas E a gente tá ouvindo uma pregação É isso gente Eu gosto assim Nenhuma conversa Que é solta Intencionalidade Então Conta aí pra gente Um pouco do primeiro treinamento Do Biomission Que rolou o que? Ano passado? É 2018? Foi esse ano Foi esse ano Em fevereiro Foi o primeiro Depois do dezembro No Brasil Então tá Então conta aí pra gente Como é que foi Quais foram os perrengues Aí do primeiro treinamento Quais foram as coisas muito legais Como é que vocês estavam Um dia deu dor de barriga Quero saber tudo Ah foi muito Foi um processo né Que a gente foi vivendo Vou repetir essa palavra Não sei quantas mil vezes Mas é processo né Ele nasce lá em 2018 O Biomission Mas em 2019 na verdade Né Com essa ideia de cara De a gente cumprir a missão Em vários lugares Servir na igreja E aí a gente começa A desenhar aquilo E colocamos Pum tá pronto Vai ser assim que ele vai caminhar Esse organograma Nessa forma aqui Aí te apresentou pra liderança Pro Gomes Pro Pastor Thiago E eles aprovaram ali Fala cara vai Mete bronca Vambora Esperou o ano virar né Já tava no final do ano Tinha Bioconference Ó Bioconference Vem aí É De 18 a 20 16 a 21 de novembro Então Só alegria Só alegria Vambora Então tava vindo Bioconference Aquela correria toda A gente correu atrás De muita coisa E a gente entendeu Cara vamos esperar Esse tempo passar E 2020 vem aí Vai ser o ano Do avivamento no Brasil E pá 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 Aí a gente foi Consolidou tudo Montamos o treinamento Aí lançamos em dezembro No Bione Day Aí teve o descente A gente entendeu de Depois do descente A gente fala Cara e agora O cara foi pro descente Ele lá levantou o sapato dele Mas e aí Você vai voltar Pra sua igreja local Eu fui e eu tava Você vai servir uma visão Você vai servir a missão Da igreja ali Pelo que Cristo morreu A gente falou Cara vamos começar O treinamento E foi uma expectativa Gigante Foi Foi muito gigante Assim E foi tudo alinhado Porque tinha acontecido Descente Todo mundo tava Nessa expectativa E eu lembro Que eu e o Yuri A gente vivia falando Você levantou seu tênis Mas você vai fazer o que agora? Tipo você levantou Você tem que abaixar Calçar ele E fazer Colocar a mão no arado A gente tinha acabado de voltar A gente tava muito animado Eu lembro que todo mundo Tava muito animado Com tudo que tinha acontecido Nos estádios Aquele frenesi E quando a gente voltou A gente meio que pegou Essa onda Não gosto dessa palavra Mas a gente pegou Essa onda Porque a galera realmente Tava na expectativa E direcionou Para o B1 Mission Então o primeiro treinamento Ele aconteceu Nessa expectativa Apresentou ali As ideias Porque não estavam Completamente formadas Alguns ministérios Ainda não tinham nem tido A primeira vez Como o 832 Exatamente Não tinha nem acontecido ainda E uma coisa que eu e o Yuri A gente aprendeu Durante esses anos É que uma coisa É o ministério No seu ideal Outra coisa É ele na prática Então precisa da prática Para você entender Como ele vai funcionar Mas a gente apresentou As ideias A galera abraçou Muita ideia Tivemos mais de Quase 100 pessoas Chegou a 120 pessoas No grupo Hoje a gente tem Nós estamos com 100 pessoas Ali E toda essa expectativa E a gente Cara Vamos embora Vamos invadir as universidades Vamos invadir as comunidades Porque só existia O Fora da Caixa E o Anny Que é o avivamento Nas escolas Vamos falar um pouquinho Quais são as frentes Vamos apresentar para a galera Tudo bem que no treinamento Isso vai ser Assim Mais explicado Mas vamos dar um gostinho Aqui né Só uma pincelada né Nós temos 5 frentes Hoje né Que é o Fora da Caixa Que é o nosso É o braço De missões urbanas A gente vai para as praças Vai para bares Boates Pregar evangelho Na rua mesmo ali De convidar para o banquete Tem o 832 né Marcele Bebê do meu coração Esse ministério Que é a missão Nas universidades Nas universidades A gente sonhou muito com isso A gente entendeu Que as universidades Tem uma necessidade gigante Da manifestação Do amor de Deus E principalmente Da quebra de paradigma Sobre quem Deus é Se eu pudesse definir O 832 em 10 segundos É quebrar Aquela distorção Sobre quem Deus é Que infelizmente Acontece muito Nas faculdades Tanto por causa Dos ideais Que são propagados Por professores Enfim Por pessoas Dentro da faculdade Tanto quanto Maus testemunhos De cristãos Então a gente tenta Quebrar isso Apresentar o amor de Deus De uma forma mais verdadeira E vou tomar agora O lugar da Amanda E por que 832 Isso aqui é o que? É uma linha de ônibus? O que é isso pra gente? Eu só penso Na linha de ônibus Ônibus Eu sempre escuto isso 832 Vem de João 832 Que Jesus estava falando ali Conhecereis a verdade E ela libertará vocês Então entendendo Que a verdade Tem o poder de libertar E que as faculdades Precisam de libertação Muito Em vários aspectos A gente entendeu Que introduzir a verdade Do evangelho É a resposta Para as universidades Nosso outro braço É o braço social Que a gente entendeu Em Deus Deus realmente falou assim Olha Eu não quero mais Uma ONG Eu não preciso que você Crie mais um projeto social Quero que você chegue Nos projetos sociais Que já existam ONGs Que já existam Isso é incrível E você sirva eles De que maneira Com pessoas Com recursos Recursos Infindáveis Que eles sejam De financeiro Sexta básica E cara Esse ano Conseguiu ser muito ativo Através do braço social Quem lidera é a Karina Ela estuda isso Ela faz faculdade De assistência social São pessoas soltas Líder em excelência E outro braço também É o Anny Que é o avivamento Nas escolas Quem lidera é a Rafa E a nossa ideia É levar princípios Porque em provérbios Fala assim Ensinar a criança No caminho que ela deve andar Se ela chegar A velhice Ela jamais se desviará Eu acho muito legal Uma coisa do Anny Que é A gente não fala Propriamente Do nome de Jesus De uma forma de Religiosa Mas a gente leva Todos esses conceitos Que Jesus carregava Que são conceitos Do evangelho São os princípios Que você falou E existem muitos testemunhos Acho que tem que fazer Um podcast Só sobre as frentes Só do Anny Porque no início do ano mesmo A diretora Deu um testemunho Uma das palestras É sobre perdão E todas as crianças Saíram e No intervalo da aula Pediram perdão Para a professora Abraçaram ela E ela não sabia de nada E ela contou lá chorando Então É muito isso Para que Essas crianças Estão ali no sexto ano No oitavo ano Quando chegar na faculdade Cheguem já Cara Firmes E se juntem Oito três dois Vamos assim dizer E não seja alguém Que precise ser evangelizado É tipo O Kids O Ripe E o Viuan Sabe Tem uma sequência A gente também Intencional nisso A gente quer que as crianças Sejam discipuladas Nas escolas Para que elas entrem Nas universidades E não precisem Serem resgatadas Digamos assim Elas já estejam firmes Naquilo Exatamente E o último braço Do Bill of Mission Nós amamos Que é sobre mídia E agora nós vamos perguntar Amanda O que você quer falar Sobre mídia Gente Eu amo Esse braço Do Bill of Mission Porque eu sempre me senti Muito chamada Para mídia Em vários quesitos E para missões E eu ficava assim Beleza Eu vou servir aonde Eu quero ser missionária Mas eu quero fazer mídia Como é que é isso? Porque eu via também Que eu tinha uma pré-disposição Já para isso E tudo mais Sempre na igreja Tanto aqui na minha igreja local Como nas igrejas Que eu estive antes Eu servia nessa área E uma coisa Que me deixou muito feliz É poder ver A nossa juventude Usando a mídia Justamente para engajar Sabe? O evangelho Para levar para as pessoas Aquilo que elas precisam ouvir E aquilo que elas precisam saber Sobre o que a gente está fazendo Então eu acho que o Ministério de Mídia Ele abrange Toda a nossa juventude Pega tudo o que a gente está fazendo E mostra para as pessoas Olha, isso está acontecendo E você também pode fazer parte disso A gente tem muita urgência Muita excelência Em fazer tudo o que a gente faz E a gente quer você com a gente Se você se sente chamado aí Para as mídias Vem com a gente Que é só sucesso Então, gente A gente falou bastante aqui Já do Biomission Mas uma coisa Que a gente não pode negar É que todo mundo Viu o ano de 2020 Pelo menos no início da pandemia Como um ano muito frustrante Porque todos tinham planos As igrejas tinham planos As pessoas tinham planos E do nada Tudo foi por água abaixo Entre aspas E eu quero saber de vocês Biomission tinha planos para 2020? O que aconteceu com esses planos? Nossa Só tinha planos Expectativas, né? Como a gente falou A gente literalmente entrou em 2020 Eu lembro desse dia Que a gente sentou na mesa E a gente Ó, isso aqui é o que o Fora da Caixa vai fazer Isso aqui é o que o 322 vai fazer Tinha muitos planos Exatamente muitos A gente puxou o calendário de festas e eventos do Rio de Janeiro Caves Tudo Tudo que você imaginar De grandes aglomerações Estivais Saudades da aglomeração De grandes aglomerações A gente pegou data, lugar Para a gente ir, cara Principalmente como o Fora da Caixa Que é esse braço nas ruas O braço de missões urbanas E a gente tinha muita expectativa O 832 começando ali Tinha nascido O braço social também começando Era um novo braço O Anne A gente tinha Tava em duas escolas Uma aqui perto Uma no bairro vizinho Uma turma em cada escola E a gente quando começou o ano Nós nos reunimos com as diretoras E a diretora da escola aqui Vizinha da igreja Cara, ela abriu o verde Uma turma Ela queria que a gente fizesse Com as quatro turmas do sexto ano Ela literalmente brigou com o professor lá Para poder abrir No quadro de aulas dos alunos Que eu tenho um quadro De atividades complementares Ela liberou para a gente um tempo Na semana para cada turma Então de uma nós já alcançaremos As quatro turmas do sexto ano E na outra escola do bairro vizinho Nós estávamos em uma Que era no oitavo E a diretora queria que a gente fizesse Nas duas turmas do oitavo E na única turma do nono ano também Então seriam três Então a gente estava assim Com a expectativa lá em cima Cara, vai vir um avivamento A gente vai dominar as escolas E tinha outras escolas Em outros bairros mais distantes Que estavam querendo que a gente chegasse Só que a gente estava Cara, literalmente Sem envios e sem feiras Porque nós precisamos de pessoas Para poder servir Porque no ano A pessoa precisa ter uma disponibilidade Um pouco maior nos demais Porque é durante o dia Então a pessoa tem que estar ali Com pelo menos um dia Na semana dela Na parte da manhã Vá para poder servir Porque são escolas Então é adolescente De 13 a 17 Dezoito anos Então a gente tinha Muita expectativa Aí veio essa pandemia E a gente ficou assim Cara, e agora? Não posso sair A gente não pode ir para lugar nenhum Não estava podendo nem vir para a igreja E a gente... As escolas fecharam As universidades fecharam Tudo fechou, né? Os bares Tudo A gente falou Cara, e agora? E a gente ali Buscando entender em Deus O que estava acontecendo Muitas pessoas falaram muitas coisas Mas uma coisa a gente já tinha entendido Cara, não foi Deus que mandou essa pandemia Deus não manda doença Mas eu tenho certeza Que Deus vai aproveitar esse momento Para fazer algo, né? Tem a frase de Martim Lutero Que fala O diabo é o diabo de Deus Isso pode parecer meio pesado Mas, cara Nem o diabo consegue frustrar Os planos de Deus Verdade Então a gente começou a se agarrar Nessa certeza, cara Se nós temos a certeza Que o Biomission Nasceu do coração de Deus E ele nos confiou isso Cara, as coisas vão acontecer No tempo certo E a gente começou a se A viver o processo também De se enraizar Reuniões de oração O 832 Semanalmente ali, né? Se reunindo Na busca Assim Eu posso falar mais do 832 Porque, né? É o que o Yuri deram mais de perto Então A gente tinha acabado de nascer Como o Yuri falou Então a gente só teve tempo De ter uma reunião presencial Nas universidades E aí já fechou E na primeira reunião Foi aquele amor Eu lembro As pessoas super animadas Tipo, caramba Que incrível Foi muito bom E logo depois Veio a pandemia E eu lembro que Eu não entendi nada Eu falei Deus, você Sabe, você me confirmou Esse ministério Só estou liderando ele Porque você me chamou Para isso Simplesmente isso Só por obediência E o senhor Ele começou a falar Com mim Cara, existem outras coisas Sabe? Para esse ano Não precisa estar fisicamente Para que as coisas Estejam acontecendo Ali naquele lugar Você não precisa Literalmente estar Dentro da faculdade Para que você esteja Impactando a sua faculdade E eu tenho certeza Que isso não é só Para o 832 Todos os outros Ministérios do Bill & Mission Viveram isso O fora da caixa Que a gente não estava Indo para a Zefa Nem para Olegário Maciel E a gente ainda assim Estava vendo aquilo Em oração Então uma das formas De lidar com isso Que eu encontrei Em oração Com o senhor Foi fazer Reuniões semanais No Zoom Então nós do 832 A gente toda semana Desde o início De março Sem exceção A gente se reúne No Zoom E a gente fala Sobre aquilo Sobre os nossos princípios Nossos valores Como a gente vai estar Quando voltar para a faculdade E a necessidade De impactar as faculdades Quando a gente voltar E não só isso Mas interceder Pelas faculdades E da mesma forma Eu sei que o fora da caixa Que a líder é a Kelly Eu sei que ela também Trabalhou muito em cima disso Então intercedia Sabe E às vezes Tínhamos reuniões Também de oração Intercedendo pelas praças Intercedendo pelas ruas Então assim Se pensarmos Que 2020 Foi um ano perdido Nós estaríamos Completamente enganados Porque a gente semeou Na arma mais poderosa Que a gente podia Que é a oração Foi exatamente O que Deus falou Né cara Vocês vão alcançar Algo físico Vocês vão tocar Seus braços em algo Antes Vocês vão ter que tocar Em oração Então a gente só vai Alcançar um lugar Se antes A gente alcançar Em oração E a gente sempre Em oração Intercessão Nos reunimos Como ministério Também pra orar Interceder E semear Em oração Sabe Pra que esse ano Entender que esse ano Não é perdido Que Deus não foi pego De surpresa Nós fomos pego De surpresa Mas a gente tem que Rapidamente Né Se recolocar E se alinhar Em Deus E falar Deus o que que está acontecendo O que que você vai fazer agora Sabe E trazendo assim Pra palavra Um versículo Que ficou latente No meu coração Foi Tiago 1 17 Que diz Fala dos alguns Atributos de Deus Eu amo os atributos de Deus Que são Inúmeros E esse aqui fala De um específico Que toda Boadade Todo dom perfeito Vem do alto Descendo o Pai das luzes Que não muda Com sombras Inconstantes Sabe Deus ele é inabalável Ele não é Ele é constante Sabe Ele não muda Porque um vento Diferente bateu O coronavírus Foi um vento Diferente Que bateu Em nós Mas Deus Na sua Onisciência Onipotência Onipresença E a sua Supremacia Como o Marcelo falou Cara Ele estava ali Inabalável E os planos dele Continuam os mesmos Então a gente Se agarrou nisso A gente permaneceu E o braço social Ele não parou Muito pelo contrário Assim ele Cresceu bastante Em ações mesmo A nossa igreja Que nós Servindo a igreja O instituto da igreja O instituto assistencial Nós entregamos Mais de 5 mil Cestas básicas Durante essa pandemia Sabe Estivemos nos projetos sociais Tem a comunidade Da mangueira Aqui Que é a nossa A comunidade Onde a gente Começou O braço social E nós estamos Sempre lá Mensalmente Se relacionando Com aquelas pessoas Sabe Discipulando elas Servindo elas E mantendo A chama acesa De tudo Que a gente planeja E a gente entende Também Você falando Do braço social Do Biomicha Servindo a visão Da igreja E o instituto Da igreja Porque nós temos Um instituto Que cuida Dessas questões Mais sociais Voltado Exclusivamente Para isso A gente acredita Que nesse momento De crise Nessa pandemia Foi uma crise A gente está Se colocando Como igreja Planta em oração Mas a gente também Ajuda as pessoas Com o nosso recurso Com o que a gente pode E eu acho muito interessante Isso Porque isso também É missão Exatamente Tudo está em missão E eu acho que assim Só para deixar algo Para as pessoas Também que estão Vindo a gente É De bater nessa tecla Sabe Que 2020 Mesmo que Os seus planos Pessoais Possam ter sido Frustrados Como Todos os meus Que não faziam parte Do reino Mas voltado Para a parte profissional Foram frustrados Porque eu não consegui Fazer nenhum deles Em relação a estágio Em relação a curso E tudo mais Porque tudo fechou Ainda assim Existe um propósito De Deus muito grande Sobre o ano de 2020 Então talvez A gente não veja Coisas Físicas E palpáveis E não tenhamos Feito coisas Tão físicas E tão palpáveis Mas Aquilo que foi gerado Dentro de nós Durante todos os meses De quarentena Assim Foi muito surreal Sabe Todos os processos Nos quais o Senhor Nos colocou Nos forjou Nos tirou 2020 foi um ano Muito profético Para a minha vida Em particular Vivi coisas Que eu jamais imaginaria E nenhuma delas Foi fora da minha casa Todas foram dentro Da minha casa Ou na minha igreja Então isso é muito doido Porque às vezes A gente pensa Que a gente tem que Sabe Ah precisa de muita coisa Acontecendo Precisa de viagens Precisa de tudo Para que essas coisas Aconteçam Não O Senhor Ele realmente Forjou o nosso coração Dentro de casa E eu tenho certeza Que a gente vai Para 2021 Meu Deus Passou muito rápido A gente vai para 2021 Com uma visão Completamente nova Sendo pessoas Completamente novas E 2020 Ainda não acabou Tem muita coisa Tem muita coisa Para acontecer Gente Contem para mim E para todas as pessoas Que estão nos escutando Quais são as expectativas Para 2021 Do Rio Amicia Como eu falei 2020 ainda não acabou Eleve suas expectativas A gente tem certeza A rota final Sempre O sprint final Como numa maratona Ali de Você Aqueles últimos quilômetros Dar um gás maior E a gente acredita nisso Que Muitas coisas vão acontecer De verdade A gente Voltou com tudo Agora Fora da caixa Está aí Quinzenalmente Indo para as ruas A gente vai agora Nesse sábado E cara Eu tenho certeza Que Deus Ele vai nos surpreender Ele sempre nos surpreende Sabe Sempre Sempre Isso é algo Incrível Como a gente Eleva nossas expectativas Ele vai lá E nos surpreende De alguma maneira Então assim Eu só quero Ser surpreendido Por Deus Em 2020 Mas 2021 Nós temos planos Sim De colocar Aquilo em prática Cada frente Ali Exercer Aquilo De fato O que Deus Chamou Para fazer Ocupar O lugar Mesmo Onde elas Foram Levantadas Para estar E a gente Deslanchar Sabe A gente deslanchar Mesmo Acho que foi um ano De pavimentação Você pega Você pega uma estrada Toda desburacada Você não vai botar Um carro zero Para rodar ali Você vai pavimentar Ela E eu meio que Sinto isso Sabe De Deus pavimentando A visão Consolidando a visão Em nós A cultura Biomission Sabe em nós A própria juventude Entender o que é o Biomission Esse ano Foi muito assim Da gente Trazer essa visão A galera entender Que pode servir aqui Que dá para ser missionário Não precisa ir lá Para África Ir para a China Ir para os Himalaias Mas aqui na Ai os Himalaias Na igreja local dela Tem um lugar para servir Tem um lugar para cumprir a missão E O senhor Vai enviar Vai enviar Vai enviar essa pessoa Forjada Você não vai cru Porque nunca na história Eu vi Deus chamar ninguém Que estava à toa Então a gente não está à toa Então se você não quer estar à toa Vem servindo o Biomission Também Porque Deus chama Quem está trabalhando Sabe O reino de Deus É sempre trabalho As parábolas que Jesus usou Era sempre o seu senhor O que trabalha Ganhou os dons e talentos Se multiplicou É trabalho O reino de Deus Ele é trabalho A missão é trabalho Então nós estamos aqui Para trabalhar E Roubar as almas do inferno E quando você for enviado Nós sonhamos com isso Você vai ser enviado Debaixo de uma cobertura espiritual Pastoral Então E eu falo isso gente Porque faz muita diferença De você ir sozinho Às vezes as pessoas vão ouvir Vão pensar Pô mas eles não querem Que eu seja enviado Não O que a gente mais quer É que você seja enviado Eu quero ser enviado também Eu também E eu Ásia Estou chegando Um dia Mas Quando nós formos enviados Vamos ser enviados Debaixo de uma visão E debaixo de uma cobertura espiritual Dos nossos pastores E isso é muito importante E expectativas para 2021 Cara Eu sinto que vai ser um ano De verdade Eu sinto que vai ser um ano Assim Louco Porque esse número É muito especial para mim Então Eu acredito que vai ser um ano Ai gente vamos queimar Essa herege aqui Falando de número Não gente É o que eu acho Que foi assim que Cabala judaica Que foi assim que Marcelo Penelo Perdeu o posto Tá amarrada Não existe É preendido Gomes não me demite Mas Eu acredito que vai ser um ano De nós colhermos muitos frutos Que plantamos em oração Em 2020 Então Eu não vou Dar uma palavra Tipo Que eu sinto por esse ano Porque eu ainda nem orei por ele Realmente Não orei ainda Mas eu acredito que Eu sinto que Vão ter muitas pessoas Com sede Sabe E que nós vamos ser responsáveis Por entregar água Para essas pessoas Porque essas pessoas Que estavam em quarentena E não conheciam Jesus É como se aquela fome Fosse potencializado Porque você tirou dela Balado Você tirou dela Droga Né Eu sei que muitos Continuaram fazendo isso Mas Muitas delas Ficaram tão Fechadas dentro de casa Que se perderam mais ainda Então Eu acredito que vai ser um ano Através do Bill of Mission Da gente ir lá E resgatar essas pessoas Com o coração Muito mais aberto É muito mais quebrantado Eu vejo Deus ele Arando essa terra Para o plantio Uma terra que antes Estava seca Ele passou ali A ferramenta E arou aquela terra E veio uma chuva E a terra agora Está propícia Para o plantio Vai ter Vai ter Igual a parábola Do semeador Eu creio que não vai ter Mais aqueles espinhos Não vai ter mais Aquelas aves Rondando E a gente vai passar Semeando ali Com profundidade A semente E ela vai brotar Porque o sol Porque o sol vai estar Trabalhado Vai estar Arado Vai estar Adubado Porque eu creio Que nessa pandemia As pessoas Perceberam o que realmente importa Pode ser a pessoa mais louca Ou a pessoa mais sã Todos nós passamos Por um momento de ansiedade De um pouco De o que está acontecendo E isso é o processo De Deus Na humanidade Sabe As dores de parto Estão cada vez maiores E mais próximas Lá a carta de Pedro Fala disso Cara Aguarde ansiosamente A volta de Jesus Mas a prece A expectativa é maravilhosa Né cara 2021 vai ser um ano Incrível Meu casamento 2021 Eu sabia Que ele ia falar Quer dedicar 5 segundos aqui Bota uma música de fundo DJ Sou eu mesma No caso Bota aí uma música Romântica de fundo Com o Yuri Dedicar 5 segundos Para a amada dele Vai Yuri Eu só vou falar Que eu te amo mesmo E é isso Gente viu Eu vou descobrir Minha risada escandalosa Nesse podcast É por isso que eu gosto Do podcast Então gente A gente está muito feliz Se eu tivesse que resumir Esse podcast Uma palavra Seria Maranata Uau Parabéns Senhor Jesus Que a gente está pronto Glória a Deus E é isso Pessoal Deixem as redes sociais De vocês aqui Marcelo Pode falar Sua Meu Instagram Má Penélope O meu é Yuri Com Y Y-U-R-I Yuri Underline Saraiva Então pessoal Sigam a gente também No B1 Oficial E no B1 Mission Oficial Nossos links Nossos links vão estar Todos aqui No perfil do podcast Para que vocês Tenham acesso A gente está sempre Postando coisas Muito legais E relevantes Por lá E vocês vão ser avisados Em primeira mão De absolutamente tudo Inclusive treinamentos Então não deixem De estar com a gente Por lá Um beijo Um beijo Um beijo galera E vambora galera Vamos que vamos Dá que eu grito aí Para a gente terminar Vamos lá Tchau